Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de carros pra gente curtir no modo campanha. Eu estou trazendo os carros da série Velozes e Furiosos, tá? Esse já é o terceiro carro. Eu estou trazendo uma versão pra gente curtir no modo campanha e outra versão pra gente testar o Top Speed, beleza? Todos os carros eu estou trazendo o motor original e a gente tá tentando trazer um design que deixa o carro mais próximo da série Velozes e Furiosos, beleza? Como você está vendo aí, eu estou trazendo o Nissan GT-R. O próximo carro eu estou na dúvida porque a gente teve um empate técnico entre o Mazda RX-7 e o Mitsubishi Eclipse. Deixa aí nos comentários qual dos dois carros você vai querer pro próximo vídeo da nossa série. Aproveita e já deixa um like aí e manda um salve nos comentários também, fechou? Pra quem tá chegando agora e quer baixar minha configuração de tonagem, é só você entrar aqui em aprimoramentos e tonagens, encontrar novas tonagens. Aqui você vai apertar o botão de buscar, você vai descer aqui em criador, aqui você vai digitar minha gamertag como está escrito aí, depois você clica em buscar. Aqui eu tenho três versões pra você, uma pra você curtir o modo campanha, tem essa aqui que o pessoal pediu pra eu fazer com o motor V8, eu prefiro com o motor original, mas o pessoal quer então eu fiz aí. E tem a versão pra gente testar a velocidade máxima, tá? Como sempre, eu vou começar com a configuração da classe A, tá? O pessoal pediu pra eu colocar o aerofólio do Forza, porque não ficou feio, velho. E o outro aerofólio que tem nele é muito grande, ficou muito exagerado. Então eu coloquei o aerofólio do Forza. O designer, eu vou lembrar de colocar o nome do cara que fez o designer aí na descrição do vídeo pra quem quiser baixar depois, tá? Eu vou colocar o nome de quem fez o designer, beleza? Eu já vou aqui já buscar uma corrida, tá? Eu vou fazer essa aqui, ó, que eu quase não faço. Bom que eu aproveito e vou treinar nesse traçado aqui, ó. Bem travadinha essa pista. Vamos lá, essa aqui é a nossa primeira corrida, beleza? Eu vou te mostrar aqui a configuração de tonagem, tá? Pra quem quiser copiar. Como copiar as peças, eu já ensinei aí no canal, tá? Quem não sabe copiar as peças, me peça o link aí. Ou então você me pede logo a lista de dicas de configuração de tonagem, que eu já te mando a lista inteira, beleza? Vamos lá, estação de primavera. Primeira corrida com o nosso Nissan GT-R. Corrida de rua, tá? Corrida de rua também é muito bom. O pessoal não curte tanto, né? Eu gosto quando tá assim, ó, um pouco mais claro. Não gosto daquela corrida de rua super noturna, não. Nossa, tá muito bonito, velho. Esse clima, assim, é o que eu gosto. Eu não gosto daquelas corridas escuras, não, velho. Que não dá pra ver o carro direito, é muito chato. Tem que tomar cuidado, mano. Os drivatas desse jogo aqui, parece que eles cheiram a cola. Sei lá, velho. Os caras são meio zoados, sabe? Eu acho que é meio parecido ao modo online. Os caras são doidos. Os caras metem o carro em cima de você mesmo. Tá nem aí. Esse carro aqui, ele não tá usando pneu de rali, tá? Você tá vendo aqui que a gente tá na chuva. É, pista molhada e... Pista molhada, né? Não tá chovendo. E o carro tá de boa nível de aderência, tá? Tá muito bom. Easy Drive, um carro fácil de andar. O Nissan GT-R, ele sempre foi um carro bom de manobra, né? No Forza Motorsport, mano. Esse carro aqui com o motor V8... Nossa, velho, eu dei sorte ali agora. Esse carro aqui com o motor V8 é bizarro o tanto que ele acelera. Inclusive, eu acho que eu trouxe esse carro nos vídeos que eu fazia vídeo de racha do Forza Motorsport. Pra quem gosta de racha, tem aí. Tem o Eclipse, tem... Acho que eu fiz o Eclipse versus o Supra, velho, também. Tá aí no canal, mano. É só dar uma destrinchada. Pra quem gosta de fazer configuração de tonagem, me pede aí nos comentários também, Muka. Me manda a lista aí de dicas de configuração de tonagem. Que eu vou te mandar a lista completa, mais atualizada, tá? Que a gente utiliza aqui no Forza Horizon desde os primórdios do jogo, né? Do Forza. Meu Deus do céu, quase que não sai. Esse carro aqui tá com o aerofólio do Forza porque o pessoal curtiu, tá? Então eu coloquei. Não ficou descaracterizado, tá? Ficou muito bom. Primeira corrida concluída, beleza? Vamos correr mais uma ou uma arrancada. Mano, pega a visão. Ficou top, né, velho? Na moral, tá calmo aqui, hein? Ninguém passa na rua. Ficou filé demais, velho. Vamos buscar mais uma corrida? Eu acho que eu não vou buscar corrida, não. Vou fazer aqui um racha nessa corrida aqui de drag. Aí a gente busca outra corrida de velocidade e depois a gente testa o top speed, beleza? Vamos lá, pista de arrancada. Deixa eu ver aqui o nível de dificuldades. Vamos ver se vai ser fácil, né? Porque com os outros carros foi fácil, mano. Tá muito fácil esses drive-atars. Ó. A arrancada da galera foi melhor. Só que esse carro aqui... Mano, tá fácil, viu? Com essas tunagens aí. O pessoal fala pra mim que é difícil, velho. Mas eu acho que é tunagem, velho. Na moral. E esse carro aqui é bom tanto pra pista de arrancada quanto pra corrida de circuito, beleza? Agora eu vou fazer uma corrida de velocidade. Vou fazer essa aqui, ó. Que é perto de Colossus. O pessoal chama de Mini Colossus. Deixa eu confirmar aqui. Beleza. Invicto. Nunca se sabe, né? Iniciar a corrida. Nissan GTR. Arrancada do bicho. Tá boa, tá boa. Ó a RX-7. E aí? RX-7 ou... Mitsubishi Eclipse? Deixa aí nos comentários. Aproveita e deixa o like também. Pra ajudar a nossa série, né, meu querido? Porque eu vou falar pra você, mano. Pra pegar relevância aí tá difícil. Pô, gente. Mas obrigado mesmo aí todo mundo aí pelo feedback, viu? Tô vendo que a galera tá deixando um feedback muito positivo. Em relação ao nosso conteúdo. Tá? Tô doido pra lançar logo os novos jogos de corrida. Pra gente testar outros aí. E ver como é que tá a física, né? Porque tá difícil, mano. Grid decepcionou. Vou falar pra você, viu? Tô triste com o Grid. A gente vai lembrar daquele... O Grid Auto Sport. Eu não sei se você já jogou o Grid Auto Sport. Aí me vem esse Grid novo aí. Pelo amor de Deus, velho. É quase que eu bato num cara, velho. Meu Deus. Vê a Lizzy Drive com esse carro. Pelo amor de Deus. Eu fui olhar umas configurações de tunagens que o pessoal compartilhou desse carro aqui com o motor original. Meu Deus. Parece que você tá andando com pedaço de pau. E esse Lotus aqui, velho? Nada a ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, muito Easy Drive, velho. Muito. Valeu pelo feedback. E a galera que tá pegando os carros pra curtir no modo campanha. O pessoal falou pra mim que tá muito mais fácil agora. Eu quero trazer de outras séries também, tá? Se continuar com esse feedback, é muito bom. Já é o terceiro vídeo que eu tô trazendo aqui pra você. E tá um feedback muito bom. A galera tá deixando o like. Tá mandando um salve nos comentários. Quem não é inscrito, tá se inscrevendo. Então eu vou trazer mais, né? Por que não trazer mais se o trem tá bom? Ainda mais esses carros aqui, velho. Icônicos. Velho, tô achando que a galera vai pender pro RX-7, viu? Aí na sequência a gente vai trazer o Mitsubishi Eclipse. Ou o inverso, né? Eclipse e depois o RX-7. Mano, Easy Drive. Tonagem aí pra você, fechou? Vamos lá. Acho que agora eu vou testar o Top Speed dele. Beleza? Beleza, mano. Vamos testar o Top Speed do nosso carro. Eu vou colocar a configuração de tonagem aqui. O máximo dele, tá? Com o motor original, velho. Louco, louco, louco. Engraçado, né? Essa estação é bem parado o trânsito, né? Beleza? Vamos testar lá com o carro no máximo com o motor original, fechou? Beleza? Eu vou entrar aqui na nossa rota personalizada. Olha o Xbox OneFat, velho. O tanto que é lento, cara. Olha isso, mano. Ai, ai. Tá aqui, ó. Essa aqui é a rota que eu criei pra gente testar o nível de velocidade máxima do nosso carro com o motor original. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Vamos que vamos. Estamos na nossa pista de teste pra gente ver o que o nosso Nissan GTR é capaz de fazer. Vamos lá. Até rimou. Beleza? Deixa eu sair dessa área aqui. No. Vamos lá. Esse Nissan aqui, velho, ó. Não tem como colocar o turbo do Forza. Que tinha como colocar no Toyota Supra. Aí o turbo dele, eu achei um pouquinho mais fraco do que o do Forza, né? Que a gente colocou no Supra. Acho que o Supra tem muito mais final do que esse aqui, sem dúvida nenhuma. 60 e... Ó, vai pra 70? 70. 71. 72. 72. 372. Beleza? Vamos testar de novo? Vamos lá, vamos testar ele de novo. Eu acho que é aquele esquema, mano. 370. Não passa, não. Se der sorte, ele bate 372 de novo. No finalzinho. Vamos lá. Arrancada tem, né? Se tivesse como colocar o turbão do Forza, velho, aí ia ser top, hein, mano? Acho que ele ia bater uns 400 fácil. Porque o turbo dele original, a curva de torque dele cai, velho. Lá no finalzinho. Na sexta marcha, ele cai a força, sabe? Apesar que ele vai até os 360, 370 de boa. E tá bom demais, né? Ó. 370, quer ver? 370. Eu errei ali, mas esse aí, 371, 72 é o máximo dele. Tá muito bom. Show de bola. Top, velho. Muito louco esse carro. Pra quem quiser copiar a tunagem, eu vou te mostrar aqui agora, tá? Tá um pouco diferente da tunagem de corrida. Principalmente o aero. Tá lá embaixo, o aero. Escalas de marcha também. Um pouco diferente, beleza? Só ir dando pause e vai copiando tudinho, fechou? Pra quem quiser ver os outros vídeos da série, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Deixa o like, manda um salve aí nos comentários e até o próximo vídeo.